5 maneiras de diminuir o estresse acumulado no seu corpo A vida adulta é cheia de estresse e se você não tiver como descarregar, vai acabar explodindo deixando seu corpo sempre cansado e a sua mente também, ou seja, você vai estar completamente fadigado No vídeo de hoje, irei te ensinar a desestressar e tirar esse peso dos ombros e da cabeça Tenha um hobby Se você não tem um hobby, precisa logo encontrar um Para assim você conseguir aliviar do estresse acumulado quando for necessário E esse hobby tem que ser apenas seu, você não pode compartilhá-lo com outra pessoa É algo pessoal, é um hobby seu, algo que você tem desde a infância Algo que você aprendeu com outra pessoa, mas mesmo assim é algo que é seu, que ficou seu Como por exemplo, gostar de jogar bola, gostar de ler um livro, gostar de ver filmes, séries, tem vários tipos e basta saber qual o seu preferido No meu caso, eu mesmo adoro jogar videogame, então um dos meus hobbies é jogar videogame Pratique alguma atividade física A atividade física é um excelente aliado na hora de diminuir o seu estresse Pois vai fazer com que seu corpo e sua mente foquem apenas naquele momento E o esgotamento mental poderá ser trocado pelo seu esgotamento físico Relaxando ali os seus músculos e após um bom banho Você vai estar bem menos estressado ou até mesmo vai ter passado completamente esse estado mental Ouça a música A música tem um poder muito grande na nossa mente E quando você estiver estressado, vale a pena investir um tempo para colocar suas músicas preferidas Dançar ou apenas cantá-las Esquecendo completamente dos problemas E às vezes quando você precisa de uma solução Você só precisa desse tempinho escutando uma música Tendo aqueles pensamentos só seus Que você vai achar a solução que você estava necessitando Se você é uma pessoa que não está satisfeita com seu corpo atual E busca melhorias na sua qualidade de vida Não deixe de conhecer o Lift Detox Caps Que são cápsulas que vão te ajudar a conquistar o tão sonhado emagrecimento Promovendo melhorias na sua saúde Queimando gordura localizada Acelerando o seu metabolismo que vai te ajudar a perder peso mais facilmente Além de outros benefícios Gostou e quer saber mais? Não deixe de clicar no link na descrição desse vídeo Ou no primeiro comentário fixado Coma corretamente Uma dieta bem equilibrada melhora a resposta do seu organismo a esse estresse acumulado Os alimentos com ômega 3 Como semente de chia, salmão e truta Beneficiam o funcionamento do nosso sistema nervoso Combatendo o esgotamento mental Nozes, amendoim e banana também promovem esse bem-estar No seu dia a dia Opte por alimentos saudáveis como frutas, verduras, legumes e proteínas Procure fazer refeições nos horários certos Para evitar a irritabilidade que é provocada pela fome Tirar um tempo e respirar Tire um tempo para dar uma relaxada E aproveite para respirar mais forte Seja num parque, numa praia ou algum lugar mais reservado Pois a respiração tem relação íntima com o nosso estado mental E podemos controlar a inspiração e a expiração Para induzir a calma e diminuir o estresse do nosso corpo Isso vale muito a pena Você pode ir até mesmo para a sacada ali do prédio Dá aquela respirada forte E vai ali controlando aos poucos E deixando a mente mais e mais calma Lembrando que o estresse também vai prejudicar a sua perda de peso Por isso é importante que você esteja livre desse problema Se você gostou do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal E também de deixar o like Até mais